Às vezes Deus coloca anjos, pessoas ou outras coisas à nossa volta para nos abençoar. Mas o importante é que quando o Senhor coloca uma meta, um alvo, um chamado, um propósito, a gente vai porque os recursos do Senhor já nos foram disponibilizados. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então ele exclamou, Ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, Fere estes homens de cegueira. E então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse, Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. E então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu acho que todo mundo teve, de ver sem enxergar. Isso é muito comum. Eu não sei, por exemplo, mas às vezes acontece comigo isso. Eu estou procurando o meu óculos e adivinha onde está o meu óculos? Ou na testa, ou aqui já eu estou vestido com ele e não estou vendo. Coisas que são assim que acontecem. Vai procurar chave. Essa é a pior de todas. Procura chave, procura chave. Domingo passado eu paguei um mico aqui. Domingo passado à noite, estava aqui no culto e de repente alguém pede a chave do meu carro. E eu ponho a mão no bolso, ponho a mão no outro bolso e começo a procurar a chave e levanto a almofada da poltrona. Aí o pessoal da produção olha para baixo da poltrona, todo mundo procurando a bendita da chave. E aí tinha uma pessoa sentada lá no fundo, ali como está aquele povo lá. Diz que vocês estão procurando. A chave do pastor, quando ele entrou, deu para o Nilson. Aí chegou lá, a moça da produção falou, não é possível, o pastor esqueceu que deu a chave. Aí liga para o telefone do Nilson, você está com a chave do pastor? Ele deu para mim. Eu esqueci que tinha dado para ele. É ruim, não é? Falar a verdade. Então tem coisa que a gente vê e não enxerga. E o pior é que disseram que isso é doença de homem. Eu não sei não, viu? Eu acho que tem também que pega em mulher esse negócio também. Alguns dizem que a incidência é maior em homem. Olha lá, diz onde é que está tal coisa? Está aí, está aqui. Isso acontece comigo também, é horrível. Em termos espirituais, a Bíblia chama isso de cegueira espiritual. Quando a gente vê, a realidade não enxerga, não discerne o que está acontecendo. E o texto que nós acabamos de ler é uma ilustração sobre esse fenômeno espiritual, chamado cegueira espiritual. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo. Deus estava abençoando o seu povo através do profeta Eliseu. Tudo quanto o rei da Síria planejava na guerra contra o Israel, o Senhor revelava a Eliseu e Eliseu informava o rei de Israel e assim as estratégias militares do inimigo eram derrotadas, eram desfeitas. Na mentalidade então do rei, o maior inimigo da Síria era o profeta. Não eram os exércitos de Israel. Então ele tem uma ideia, ele diz assim, bom, se o profeta é o nosso maior inimigo, nós precisamos neutralizá-lo. Reuniu uma tropa bastante grande e mandou a uma pequena cidade chamada Dotã para que ali prendessem Eliseu e levassem diante do rei da Síria. E essa era a missão dessa grande tropa. Não era um grupo pequeno, era um grupo grande de soldados, os mais experimentados. E é nesse contexto que a verdade sobre a cegueira espiritual nos é revelada. E eu queria hoje parar para pensar aqui em algumas lições que esse texto nos ensina sobre cegueira espiritual. A primeira lição vai aparecer nos versículos 13 a 17. E eu queria ler. Diz assim, Ordenou o rei, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite, cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então ele exclamou, Ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, o Senhor abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse texto revela para a gente dois homens. Dois homens que temiam a Deus. Mas um era capaz de ver a realidade espiritual à sua volta, que eram as carruagens de fogo do Senhor, os anjos do Senhor. E o outro estava tomado de medo e só podia ver a realidade concreta. Uma cidade cercada por carros de ferro, os tanques de guerra de antigamente, carros de guerra, soldados, cavalos, um grande batalhão que queria prender Eliseu. Por isso, um estava cheio de esperança e fé e o outro estava cheio de medo. E a pergunta que fica para a gente é por que um foi capaz de enxergar as coisas espirituais e o outro só a realidade. Bom, a resposta mais natural que você podia me dar e dizer assim, pastor, é que um era profeta e o outro era só ajudante do profeta. É verdade. Mas quando eu olho para a história de Eliseu e olho para a história desse ajudante de profeta que está ali com ele, eu vou descobrir que havia uma diferença entre eles. um sempre desejou mais, porque quando ele foi chamado para ser profeta, ele não aceitou ser apenas profeta, ele desejou ardentemente uma porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta que era seu professor Elias. E ele estava desejoso demais da graça de Deus. O outro parece que estava acomodado em ser servo do profeta. E quando eu olho para esse texto, eu vejo esta realidade na vida de muitas pessoas que temem a Deus. Eu conheço muita gente que vive com inteireza espiritual. A sua fé mas se contenta em viver na superficialidade da fé. Está feliz do jeito que está. Está feliz em frequentar os cultos, em temer a Deus, em ter convicções sólidas, talvez tenha os seus momentos de oração, mas nunca desejaram buscar intensamente mais de Deus. E sabe, quando a gente não quer buscar mais intensamente a presença e a direção de Deus, a gente vai viver na superficialidade da fé. por isso, há muitos servos de Deus que são como o servo de Eliseu, que só podem ver os exércitos da Síria ao seu redor e nunca conseguem enxergar os anjos que se acampam ao redor dele conforme a promessa de Deus. E por isso, vivem em angústia. Eu vou usar uma palavra forte aqui. Há muito crente vivendo na mediocridade. Essa é uma palavra forte. Mediocridade. Mediocridade da sua fé. Mediocridade nas experiências com o poder de Deus. Às vezes, mediocridade nos valores que movem a sua vida. Porque, às vezes, o foco não está nessa busca transcendente do poder de Deus. O foco está em muita coisa que entulhe o coração da gente. Nesse mesmo livro, segundo livro de Reis, vai contar a história de um dos ajudantes de Eliseu, chamado Gease. E é interessante porque esse aqui parece que não é mais o Gease. É outro ajudante. Mas, é interessante que esse ajudante anterior de Eliseu, chamado Gease, a Bíblia vai contar para a gente que houve uma situação em que a gente podia perceber o que realmente era o foco na vida de Gease. Apareceu um rico homem chamado Namã. Ele era um general. General da Síria, desse país aí. E esse general vem com cartas de apresentação do rei da Síria. E o rei da Síria manda o rei de Israel dar ordens ao rei de Israel dizendo, você tem que curar Namã porque ele é leproso. Porque eu ouvi dizer que aí você consegue fazer isso. e aí o rei de Israel diz assim, como é que eu posso curar? Eu não tenho poder para curar. Esse homem é louco, ele quer arrumar guerra mesmo, não tem jeito. Mas alguém diz para ele assim, olha, manda falar com Eliseu porque Deus tem manifestado o seu poder através desse profeta. E então ele manda Namã e a sua comitiva falar com Eliseu. Eliseu nem recebe esse homem. ele está vindo de longe e ele manda um recado para esse homem. Diz assim, você quer ser curado? Mergulha sete vezes no rio Jordão e você vai ser curado. Ele fica indignado. Tem rios melhores na Síria. Eu vou mergulhar nesse riozinho aqui. Se fosse para tomar banho eu tomava em casa. Mais ou menos assim. E aí os seus filhos, os seus subalteiros, dizem olha, se o profeta te pedisse uma coisa difícil você faria. Então mergulha aí o que é que você perde com isso? E ele vai mergulha e na sétima vez ele é curado. E então ele manda um recado para Eliseu e diz assim Eliseu eu fui curado e eu queria agradecer então pede o que você quiser que eu quero te dar um presente. pede o que você quiser que eu quero te dar um presente. E aí Eliseu disse eu não quero nada volta para tua casa e glorifica a Deus. E aquele homem não entende nada porque no mundo não é assim que funciona. Enquanto ele está voltando Gease o servo de Eliseu diz assim esse meu chefe não sabe viver mesmo. Olha a oportunidade que ele está perdendo. E ele começa a correr atrás da carruagem de Namã. E quando Namã percebe a sua comitiva percebe que o auxiliar de Eliseu está correndo ele diz assim escuta aconteceu alguma coisa eu posso ajudar ele diz pois é aconteceu chegaram dois profetas novos aqui na nossa região e eles estão precisando da sua ajuda eles estão de roupas precisam de dinheiro precisam disso ele falou olha quanto eles precisam eles precisam de 35 toma 70 toma leva tudo porque eu sou agradecido e ele pega o dinheiro a roupa e vai embora mas quando ele está chegando Eliseu está esperando ele diz assim escuta aqui moço escuta aqui quem te mandou correr atrás lá tem consequências então fica com o dinheiro e com a roupa mas também com a lepra do homem quando eu estava meditando nesse texto falando sobre olhos abertos e olhos fechados cegueira espiritual e que algumas pessoas nunca discernem o que Deus está fazendo e talvez porque nunca busquem na mesma intensidade é porque muitas vezes o foco da nossa vida está em outras coisas se o foco da nossa vida está nos tesouros da graça de Deus a gente vai se tornar insaciável e vai buscar ardentemente a graça de Deus mas se o foco da nossa vida estiver em outras coisas queridos a gente vai acabar misturando e na medida em que a gente mistura Deus não aprova porque o lugar que era de Deus é tomado por essas outras coisas e quando a gente vive isso consequências vêm eu estava conversando com uma família e disse para essa família tempos atrás escuta não vejo você mais na igreja o que está acontecendo pastor não perco um culto estou assistindo pela televisão mas eu disse e a comunhão e a vida espiritual como é que estão não a gente tem comunhão com Deus está ótimo aí eu perguntei e os seus filhos onde estão todos afastados do Senhor queridos se a gente não consegue dizer para a nossa família onde está a nossa prioridade você acredita que eles vão imaginar que isso seja prioridade para nós viver na superficialidade da fé é perder coisas tremendas que Deus tem dado para a gente e é isso exatamente que vem em segundo lugar que eu queria deixar com você nessa manhã nos versículos 16 e 17 diz assim o profeta respondeu não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e eles eu orou Senhor abre os olhos dele para que veja outra lição que nós podemos aprender com esse texto é que a cegueira espiritual nos impede de fazermos uso dos recursos que Deus já colocou em nossas mãos simplesmente porque nós não os percebemos veja o contraste entre Eliseu e o seu ser enquanto um estava temeroso e até mesmo desesperado o outro estava confiante da vitória pois ele era capaz de ver o exército de Deus acampado ao redor deles era capaz de crer por causa disso no seu livramento eu creio que as vezes Deus está olhando do céu para a nossa vida para a minha vida e para a sua vida e fica triste sabe por quê? porque ele já colocou uma abundância de recursos espirituais da sua graça os anjos do Senhor já estão acampados ao seu redor e justamente porque a gente não é capaz de discernir os recursos que Deus já colocou em nossas mãos a gente vive na mediocridade no desespero na angústia no medo quanto sofrimento e quanta energia humana é gasta quando os anjos estão ao nosso redor e milagres de Deus já estão à nossa disposição sabe isso porque os nossos olhos estão fechados os nossos olhos se fecham e aí a gente não é capaz de discernir o que Deus quer fazer e os recursos que ele já colocou para nos abençoar ah Senhor abre os olhos dos teus servos que estão aqui essa foi a oração de Eliseu abre os olhos para que ele veja para que eles vejam o que o Senhor já está fazendo é tremendo quando a gente vive nessa dinâmica porque não dá para explicar algumas coisas não tem como explicar algumas coisas porque a gente vai depender do imponderável de Deus e Deus começa a fazer algo inusitado e o interessante é que esse algo inusitado ele é tremendamente concreto os soldados da Síria não viram os anjos do Senhor os habitantes da cidade de Dotã não viram os anjos do Senhor Eliseu vai descer e vai conversar com eles mas porque os anjos do Senhor estavam ali eles não reconheceram Eliseu não reconheceram o caminho para Samaria Samaria era a capital do país inimigo todo mundo quer conquistar a capital do país inimigo com certeza as estradas que levavam para Samaria estavam em todos os mapas de guerra daquele tempo e os homens não reconheceram as estradas porque os anjos do Senhor estavam ali só que quem estivesse do lado de fora não estava entendendo nada mas quem estava podendo enxergar a ação de Deus podia perceber a boa mão do Senhor nos detalhes sabe nem sempre a gente vai ver anjos voando no céu mas a gente vai ser capaz de discernir o mover do Espírito Santo de Deus e esse mover de Deus está agindo está tocando o nosso coração está falando da nossa alma às vezes nós somos os anjos de Deus agindo às vezes Deus coloca anjos pessoas ou outras coisas à nossa volta para nos abençoar mas o importante é que quando o Senhor coloca uma meta um alvo um chamado um propósito a gente vai porque os recursos do Senhor já nos foram disponibilizados então agora eu vou olhar bem no olho de você quem aqui é crente no Senhor Jesus Cristo levanta a mão a maioria que crê em Jesus como Senhor e Salvador levanta a mão então você precisa ser um missionário da paz não tem ninguém aqui que não possa levar a paz na casa de alguém porque o recurso que você vai levar não é teu é do Deus Todo-Poderoso e Ele já colocou a sua disposição então começa a orar pedir sabedoria de Deus escolha uma pessoa uma família começa a interceder e diz Senhor eu quero levar a paz nessa casa e quando você vai 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 em nome de Jesus se você fosse no teu nome todo mundo estava perdido mas como você vai em nome de Jesus a paz do Senhor Jesus vai com você não deixa desperdiçar recurso de Deus quando Deus te convocar para servir não arruma desculpas a gente tem tantas desculpas olha a vida da gente é ocupada quem é que não tem vida ocupada aqui fala pra mim nesse mundo que é uma correria tão grande quem é que não tem tempo aqui todo mundo vai dizer que não tem tempo mas o tempo que a gente tem é igualzinho 24 horas para cada um não é verdade então a gente tem que priorizar algumas coisas e quando a gente discerne os recursos que Deus está colocando a nossa disposição a gente tem alegria em abençoar em servir se você está no meio de uma batalha e as vezes no meio da batalha a gente fica ansioso a gente fica angustiado a gente fica temeroso pede pra Deus abrir os teus olhos hoje de manhã a Cleusa estava orando e a gente está ansioso para tudo isso que vai acontecer uma das preocupações da gente é fazer a viagem não é nem tanto tratamento porque ela tem uma grande dificuldade de locomoção ela precisa de cuidar dos outros e a gente fazer uma viagem de avião de tão longo tempo fazer uma conexão que tem tempo de demora chega no lugar tem que fazer imigração demora tempo tudo isso é apertado e a gente essas coisas estão consumindo a gente parece besteira né mas fica lá e hoje o Espírito Santo falou pra ela assim de manhã eu estava tomando banho quando eu saí do banheiro ela falou Deus falou comigo a palavra que ele me deu foi a seguinte não andeis ansiosos por coisa alguma eu falei aleluia Senhor é pra mim essa palavra não é pra você né é pra mim por quê porque recursos do Senhor já estão disponíveis eu não sei quais eu não vi ainda mas o Senhor está disponibilizando isso é na minha vida é na tua vida é na vida de cada um que quer servir o Senhor então o que a gente tem que aprender com essa lição primeiro não se conforme com o que você já tem de Deus porque Deus é infinito e inesgotável ele tem novos dons do Espírito ele tem unção espiritual ele tem graça ele tem poder ele tem revelação ele tem manifestação do seu amor ele tem algo tremendo pra derramar sobre você você pode continuar 40 anos como um crente medíocre ou pode viver intensamente o que Deus preparou pra você você que tem que escolher quando Elias dizia pra Elisê olha eu vou pra tal lugar pode ficar aí ele dizia de jeito nenhum te deixarei porque a condição dele receber a unção dobrada era que ele visse as carruagens de fogo vindo buscar Elias então quando Elisê dizia não pode ficar aqui eu só vou ali ele dizia de jeito nenhum eu vou te seguir porque dado o Senhor vim nessa hora e eu perder a bênção de jeito nenhum sabe queridos nós precisamos ter esse tipo de determinação na nossa alma e quando vivemos essa determinação nós vamos ver a grandeza de Deus agora quando Deus derrama recursos queridos não dá pra desprezá-los a gente tem que ter a coragem de fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus de enfrentar as batalhas em nome do Senhor de ver portas abertas e crer nos milagres de Deus e quando a gente vive assim o imponderável do Senhor vem sobre nós crer nisso então agora curva tua fronte vamos orar a Deus e eu queria desafiar você em nome de Jesus em nome de Jesus a não se conformar com aquilo que Deus já deu pra você queira mais talvez tenha um dom do Espírito que você deseje na tua vida fala pra Jesus olha Jesus eu gostaria tanto disso só que ele vai dizer pra você se eu te der esse dom você vai ter que usá-lo você está disposto a me servir usando esse dom está entendendo? então você vai colocar tua consagração se você quer viver novas experiências com o Senhor busca mas não busca só num culto não que daqui a pouquinho vai terminar esse culto faz disso o teu alvo não é assim na tua vida profissional na tua vida financeira você não coloca os teus alvos você não vai perseguir os teus alvos persegue alvos espirituais tem gente que é mestre nos alvos humanos mas é um bebê de fraldas nos alvos espirituais chega vamos inverter coloca isso diante de Deus agora Deus está derramando nesse lugar e nessa igreja recursos Deus quer ungir você com a paz dele para você ser ministro da paz e levar a paz do Senhor Jesus a outras casas isso é espiritual não depende de treinamento ou técnica a gente vai em nome do Senhor Jesus e ora Senhor Jesus deixa a tua paz nessa casa e a Bíblia diz se essa família é uma família de paz a paz vai ficar agora se ela não quiser a tua paz a paz volta com você está na Bíblia é isso você crê na Bíblia então faz em nome de Jesus eu quero ver milhares de casas sendo visitadas através do povo que está aqui e a gente vai orar pedindo a paz do Senhor e vai haver transformação vai haver cura vai haver libertação vai haver conversão vai haver reconciliação entre pais e filhos filhos e pais marido e mulher porque a paz do Senhor quando entra faz isso e Deus e Deus quer te usar como instrumento da sua paz então agora se ofereça agora toma cuidado a Bíblia diz pra gente não fazer nenhum voto na presença de Deus se não deseja cumprir porque tolo é aquele que faz isso porque Deus leva a sério então confirma isso diante do Senhor eu vou dar um passo e vou te servir Senhor Jesus escuta a oração do teu povo que aqui está e agora eu quero te pedir abre os olhos dos teus filhos abre os olhos abre os olhos Senhor abre pra que vejam a tua grandeza a tua glória o teu poder a tua majestade pra que vejam o imponderável Senhor de ti que possam perceber o teu amor a tua grandeza ó Pai derrama de uma maneira copiosa graça sobre sobre o teu povo ó Pai os teus anjos estão passeando nesse lugar e eu quero te pedir Pai que os teus anjos estejam ministrando cura que os teus anjos estejam ministrando consolação que os teus anjos estejam ministrando fortalecimento os que estão caídos sejam levantados agora que eles possam sentir o toque do mover do Senhor o teu espírito seja derramado dentro da alma mas que os teus anjos toquem e levantem essas pessoas ó Pai a tua palavra diz que é o Senhor da Seara que lança joga com força os obreiros pra tua Seara então eu quero te pedir Senhor agora levanta o teu povo e joga com força Pai pra que eles possam ir em nome do Senhor e as maravilhas do Senhor começam a acontecer ó Pai a janela do céu está aberta isso que o Senhor está mostrando mostra pros teus filhos que a janela está aberta que não depende de nós depende do Senhor que não depende da força porque não é por força nem por violência mas é pelo teu espírito que as coisas acontecem ó Pai move-te move-te aqui entre nós e toca-nos com a tua graça é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém amém então olha pra quem está perto de você você é um missionário da paz fala ó aí essa é palavra de Deus pra você você é missionário da paz tá bom fica de pé canta conosco essa canção pra gente encerrar esse culto vamos continuar declarando a sua grandeza amém Deus supremo tu és soberano em glória és incomparável maravilhoso em tua tua formosura és incomparável em tua majestade Deus supremo és soberano soberano em glória és incomparável maravilhoso em tua fogosura és incomparável maravilhoso maravilhoso em tua majestade não há outro Deus como Jeová não há outro Deus além do Senhor não há no céu não há na terra não há no mar não há no mar Deus como Senhor não há no céu não há na terra não há no mar Deus como Senhor Aleluia Aleluia não há no mar não há outro Deus como o Senhor me permita orar com você Pai querido conduza o teu povo em paz que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um e que a tua palavra que fala conosco continue dando fruto durante esses dias que continue na nossa mente no nosso coração e que as portas possam se abrir ainda mais das casas para que a paz do Senhor reine para que o reino do Senhor entre em muitas casas durante esse tempo é aquilo que clamamos e pedimos agradecidos a ti Pai em nome de Jesus amém Senhor amém pôr Almighty oh evangelizó no o que as